Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês. O vlog de hoje é um vlog muito especial, agora são 7h36 da manhã, já fiz várias coisas, já me arrumei aqui. E estamos a caminho da loja Lúcia Vels, vamos passar o dia lá. Na verdade, nós já vamos tomar o nosso café da manhã lá, ela está nos aguardando, então a gente vai pegar a estrada aí. Eu e toda a família e bora lá, oportunidade de conhecer algumas de vocês também, estou muito ansiosa, muito animada. Então, bora lá acompanhar esse vlog maravilhoso. 8h32 da manhã, já pegamos a pista, gente, olha só esse céu. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto